Música Fala ai galera, beleza? Aqui quem fala é o Ian Black E sejam muito bem-vindos a esse vídeo Bom galera, eu estou trazendo mais um vídeo aqui no canal Só que desta vez de Turnblock and Ventry Que estava de volta e já faz um bom tempo que eu não trago E caso alguém não saiba, eu sou o Ian Black Por conta que eu geralmente não faço vídeos mostrando meu rosto Eu sou o Ian Black, caso alguém não conheça Para mim, eu estou tentando me acostumar Tentando me acostumar com o Abcam aqui E eu não sei se vou ficar me olhando muito tempo Mas tá bom, né? É... a gente vai... Ah, tá de brincadeira comigo Tá de brincadeira comigo que eu estava falando aqui o tempo todo sozinho Faz brincadeira comigo É... eu sem querer esqueci de despausar o negócio Ai, por que eu estou fazendo esses... Faz brincadeira, velho Eu tinha matado todos os bichos ali Ah, velho, na moral Eu esqueci de novo Meu pai, velho Meu pai, velho Eu tinha... Tava matando os bichos Tá, cadê o caminho pra cá? Ah, velho, na moral É... o que a gente tinha acontecido que eu esqueci de gravar Eu também sou uma mula Tô fazendo os vacilos, viu? Eu tinha ido pro negócio ali Pera aí Ó, eu tinha ido ali Só que eu esqueci Eu acho que na hora quando eu fui falar Que a família voltou Eu esqueci de voltar pra gravar Meu pai, amado Eu tô... Ai, ai, ai Ah, não, pera aí É outro negócio aqui Ah, é outro negócio Ih, meu Deus Caraca, que a vedeira absurda Mas não foi aqui que eu tinha ido É que eu tinha ido no negócio Que vocês tão vendo que tem vários itens aqui, né? Só que aí eu... A mula que eu sou, né? Eu esqueci de colocar Ai, que raiva Aqui eu tinha visto esse lugar Aqui lá, velho Deixa eu ver aqui o que é agora Ah, não, eu conheço esses bichos Ai, meu... Caraca, eles pegaram meus itens Vem cá Ah, vocês vivem no gerar vinho Ah, não, o tampo tá pronto Não sai Ah, cara Pegou meus itens Tá, deixa eu pegar meu negócio de volta Tá, deixa eu pegar meu negócio de volta Oh, meu Deus Vou cair meu Ah, tá, deixa eu pegar meu negócio Pegou meu item de volta Hoje o meu dia não tá bom não, viu Hoje não é meu dia não Sinceramente hoje não é meu dia não Peguei tudo? Acho que peguei Ah, eu não vou vir mais aqui não Tá, eu vou ir lá naquele negócio agora Por conta que eu tinha ido numa dessa Só que aí eu esqueci de gravar Que eu acho que eu pausei na hora Quando fala que a fórmica voltou Eu esqueci de despausar Ai, que bicho grandão Aqui embaixo Não, não é meu dia não Eu espero que eu tenha pegado todos aqueles itens, viu? Nossa, que bichão é aquele grandão lá embaixo? Eu tô até olhando aqui se tá gravando realmente. Nossa, eu tava falando o tempo todo aqui sozinho. Ai. Ô raiva que dá. Tipo, você pensa que tá gravando o negócio, aí na hora quando você vê... Não, tá gravando. Cara, eu vou destruir todos os negócios aqui. Sabe, mas... É, em questão de uma torre, eu peguei quase grande maioria dos itens, tá? Eu peguei grande parte do... Da... Da Big Bertha. Só que... Como eu tô falando já umas 200 vezes... Eu esqueci de gravar. Eita, eu mando isso. Aqui, sai. Eu não sei se é um pouco me engano, mas eu acho que uma delas eu tenho a possibilidade de... Eu vou comer uma semelha do Zeus, velho. Meu Deus. Mas ainda tô muito... Grava ainda, velho. Eu tava o tempo todo... Matando os bichos, falando... O tempo todo sozinho, velho. Sozinho. Tá. Eu quase acho que tem um pack daqui do negócio. Meu Deus, me deixe. Ai, tem muito. Meu Deus. Ah. Meu Deus, tem muito. Meu Deus. Meu Deus, não sei nem quantos eu matei aqui. De onde tá vendo tanto mantis aqui? Meu pai amado, não sei quantos bichos que eu matei dele. Meu Deus. É muito. Ai. Meu pai amado, quantos bichos. Oh, morre. Oh, morre. Oh, morre. Caraca, tá vindo muito bicho. Sai. Meu Deus. Caraca, quanto... Quanto monte. De onde tá vindo isso tudo? Meu pai amado, que isso? Chega. Caramba, calma. Caraca, eu não sei quantos bichos que eu vi. Ah, subi, né? Ah, daqui que vem eles. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, que isso? Caraca, eu não sei o que tá acontecendo aqui mais. Meu Deus. Que isso? Caraca, eu vou ver um negócio aqui rapidinho. Quanto é que eu tô de DP agora? Que, sei lá, eu não sei quantos bichos que eu matei aqui agora. Caraca, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Caraca, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Meu Deus. Mas que disso? Meu pai amado. Chega. Meu Deus, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada disso aqui que tá acontecendo. Caraca, eu não estou vendo nada disso aqui que tá acontecendo. Meu Deus. É, quebra logo, saca. Aí, acabou. Calma. Pega de borboleta. Meu Deus. Não precisa ser tanto bicho assim, não. Caramba, que uma pessoa que tem a ideia de colocar um monte de bicho deles numa torre. Caramba. É, mas quer saber? Eu acho que eu vou entrar mesmo assim, vai. Eu quero saber. Vou passar aqui reto. E, meu Deus. Tem muito bicho aqui. Ó. Aqui eu tinha pegado os negócios de T-Rex aqui. Numa outra torre, quero dizer, né. Nossa, velho, que quanto bicho Meu Deus Eu imaginava que seria Bicho, é, minha bicho assim, mas Mas eu não imaginava que seria Quanto bicho assim, meu pai amor Não sei Pera aí, eu vou matar esses bichos aqui Deixa eu ver aqui, rapidinho Quanto é que eu tô de TP aqui Só tá vendo 319, caramba Caramba, velho Quanta coisa Meu Deus Agora eu tive uma ideia Aquele baú quando eu peguei lá naquela área Que eu voltei a gravar, pera aí Acho que eu pretendo guardar alguns litros aqui, ó Aí quando eu for abrir um outro baú Já tem lá Então, deixa eu guardar isso daqui Pelo menos eu acho que é assim que funciona, né Esses baús Do fim, né Tá Guardar isso daqui Isso daqui É, vou guardar isso aqui Ih, tá perdendo um pouco, vai Isso aqui também Não sei se eu sou o ovo de dragão Cadê a carne Cadê a carne? A carne tá aqui Deixa eu comer aqui um pouco Pra recuperar Aqui tem várias fases aqui Pelo que eu entendo Aqui, né Aqui tinha os baús Que eu olhei E praticamente Eu peguei É, grande parte Eu consegui pegar É Grande parte eu consegui pegar Da Big Berta Eu consegui bastante coisa Mas o que me surpreendeu Os bichos Vai embora Meu Vai embora Ainda tô impressionado Tá Deixa eu ver aqui Nossa, tem muita coisa aqui Meu pai amado Tem isso aqui Que eu peguei Que eu tô um pouco curioso Pra ver Mas eu acho Isso aqui não me soa bem Eu tô curioso Mas isso aqui não parece Soar bem Que é Oh my god Não Não tolhe Quer dizer É Oh meu deus Não Não faça isso Então isso aqui Não é coisa boa Eu acho Vou pegar isso aqui Que eu não sei O que isso aqui faz Né Mas eu tô pegando Aqui só Tá Vamos Depois eu vou voltar Pro meu mundo Que meu deus Eu não Eu Não sei Que Quem é Que bicho é esse Esse aqui Eu não conheço não É um dinossauro Isso aqui Ah é Eu tenho que me transformar Na super forma Eu esqueci disso Peraí Deixa eu subir aqui Tem que ir Aranjada Peraí Deixa eu me transformar Primeiro Tá Nossa velho Quem é que tem a ideia De colocar Tanto bicho Assim Isso aqui Parece ser Uma missão Suicida Praticamente Tá Que agora Eu sou imorrível Aqui Tá Que esses itens Esses bichos Topa Deixa eu ver Vamos matar aqui Todo Praticamente Quando eu tinha Gravado Lá Eu praticamente Viro Um Sei lá Um deus Aqui Esse negócio Aqui Que eu não Faço ideia Se eu faço Da pigverton Deixa eu ver Big Vamos aqui Esse é Motoskele Deixa eu ver Hum Faz parte É Eu fico feliz Que pelo menos Eu ganhei A grande parte Aqui Dos itens Isso é bom Muito bom Era bom Se eu conseguisse Encontrar A Royal Guard Mas eu não sei Em que Dungeon ele tá E ele fica Em uma determinada Dungeon Se eu pouco me engano Deixa eu ver Que não tem nenhuma Entrada Mas essa Boboleta Aqui Meu pai amado Mas quanto mais O mato ele já vem Essa é isso Ah Aqueles bichos lá Baselisk Esse aqui é chatinho Um pouco É Eu tenho que usar O arco Só que meu arco Já tá indo Pro valo É Meu arco Já foi pro valo Cadê o outro Aqui Sabe Praticamente Eu não preciso Me preocupar É em questão De tipo Meu pai Me deixa Nossa Eu não tô conseguindo Me deixe Ai Tava Quai Quai Oh Numé OH NER Me deixe entrar, caçamba. Nossa, o bicho chato do caramba, velho. Tentando evitar de não falar palavrão aqui. Aê, consegui. Ah, homem. Bicho chato. Meu pai amado. Tá, vamo aqui comer um pouco. Nossa, mas eu tô com baita coisa aqui. Tem esse Scrutizuka. Não sei se isso aqui é útil. Vai tá. Deixa eu ver. Tem alguma coisa que eu possa deixar aqui que não tenha uma atividade. Isso aqui. Obsidian. Eu não sei se eu levo. Acho que vou levar, velho. Nossa, mas eu tô com uma quanta coisa aqui que os bicho drop. Também que a quantidade aqui tinha. Meu pai. É, aqui pra gente não ter mais nada. Ah, é que eu tenho que ir aqui nesse buraquinho. Deixa eu ver o que vai me aguardar aqui. Ah, esses bichos já tinham lutado lá na outra torre também. Eles não são tão chatos quanto o outro, viu? Só pra falar. Eles não são tão chatos assim. Pra que ir lá... Caraca. Fazer eles pulos. Tá, eu acho que eu tenho que ter medo da conta deles primeiro, ó. Eles que dropam esse matelinho lá pra fazer a Big Bear. Aê, boa. Agora é só matar. Eu não sei o que isso aqui é. Parece um negócio de besouro. Nossa, mas o besouro... O que eu acho que vai ser um probleminha quando eu chegar lá, ó. Tem outro negócio desse aqui. Deixa eu ver. Foi aqui que eu peguei também essa arminha aqui pra fazer a Big Bear também. Essa parte aqui que eu quero dizer, né? Uma coisa que realmente me surpreendeu é que... A quantidade de bicho que tem aqui. Meu Deus. Eu vou deixar a esmeralda aqui. Esmeralda pra mim acho que não é uma coisa muito útil. Essa aqui também não é útil. Ahn... Eu achei... Tá bom. Tá, vamos descer. Cadê? Cadê a entrada? Ali. Ali agora é o Jump Bug, se eu não me engano. Claro, eu conheço. É o Jump Bug, né? É, esse aqui eu acho que eu tinha enfrentado lá no meu mundo lá. Caraca, velho. Meu pai amado, quanta infestação de bicho. Praticamente, ó. Minha vida nem desceu ainda. Cara, eu praticamente sou invencivo aqui. Eita. Eu acho que eu vou pegar só isso aqui, peraí. Tem um negócio que eu fico interessado aqui agora pra pegar. É, eu vou pegar isso aqui, ó. Que vai pegar mais. Vou pegar o ponto de ametista, né? Acho que é isso que eu fico aqui. Vamos ver o que tem aqui. Tem uma espada de Nightmare Sword, pinta de dano. Mas acho que eu não vou pegar. Isso aqui eu não tinha enfrentado lá na... Outro. Vamos ver aqui. Hum, que... Peraí, que é isso aqui? Merda, merda, merda. Não sei o que isso aqui faz. Mas tá, né? Aqui tem outro lugar pra descer. Acho que tem por conta que tem aquele bicho lá, grandão lá embaixo. Ué? Não tem? Ah, rapaz, então não tem mais. Então... Agora o que vai me complicar aqui agora é... É lado de... Meu Deus, agora o que vai me complicar mesmo é o lado de fora. Meu Deus. Ai. Não sei. Sei que ele desativou o negócio de boa. Tá, eu vou desativar aqui minha super forma. Tá, não sei o que eu vou ficar gastando tanto que à toa. Mas não tem aquele bicho lá embaixo? Tá, parece que tá escurecendo aqui. Bom, o bom que a gente conseguiu muitos... É... Muitos intents pra fazer é Big Bird. Pelo menos a gente conseguiu grande maioria deles. Isso é muito bom. O que não é bom é que eu não consegui gravar na primeira vez. Mas acho que vocês tiveram uma noção do que eu passei, né? Essa aqui foi uma noção. Tá, é onde que ia ficar de cabelo? Sai daqui, por favor. Cadê? Ué? Cadê? Ah, tá aí. Aqui, ó. Quase não dá pra notar muito bem. Ali no canto. É aqui. Ai, meu Deus. Caraca, quanta infestação. Meu pai amado. Eu acho que eu vou é... Eu acho que eu vou... Eu vou descer agora lá. Pera aí. Vou descer. Vamos lá. Aqui. Aí eu vou usar essa nave aqui, ó. Que eu consigo voltar. Vamos aqui. Eu tenho que ficar bem longe pra... Porque isso aqui é o único meio pra eu voltar pra casa. Então, aqui, ó. Earth. Aqui. Boa. Aí. Agora. É bem o lugar que eu esperava, mas... Tudo bem, né? Opa. Vem cá. Vem cá. Essa... Negócio de nada tá ruim pra... Eu não tô vendo aqui no meu inventário. Eu não tô vendo nada aqui no meu inventário. Ah, não. Caiu não tá. Tá caindo ali, ó. Ah, já tá noito pra eu me tornar o Osaru, mas... Eu não quero me tornar o Osaru. Eu quero pegar essa nave. Aê. Peguei. Vamos aqui pra casa. Casa. Aí eu fiz outro baú aqui também. Que caro. Olha isso. Quanta coisa pegou. Acho que dá pra fazer algumas partes da Big Berta agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não são todas. Pera aí. Deixa eu ver aqui a primeira. Ah, eu posso fazer com a outra espada. Beleza. Mas tem coisa que eu preciso aqui, ó. O T-Rex eu tenho. O Dente do Kraken eu tenho. O... Não sei o... Como é o nome desse negócio? Não vou nem todo. Pera aí, eu... Eu tinha deixado a coisa do Osaru, não foi? Não, mas acho que não foi alguma coisa útil aqui que eu já deixei. Tá, eu vou ter que voltar naquela dimensão de novo. Acho que no próximo vídeo. Mas acho que tem como eu fazer sim uma parte aqui. Cadê? Aqui. Ah, eu tenho todas as peças aqui. Cadê? Eu tinha pegado o nariz de negócio aqui. Cadê? Ah, é aqui, ó. Qualquer outro negócio, deixa eu ver aqui. É o Sian Monsters Scale. Sian Monsters Scale. Ou é o que eu não estou vendo, ou sei lá, né? Aqui não está. Ó, o Dente do Kraken está ali. Ó, pelo menos o bom é que eu tenho outra espada aqui, então... Ok. Ainda bem que eu tinha craftado... Acho que ele não foi craftado. Eu tinha do padre do Kraken mesmo. Hum... Aqui eu tenho, acho que... Mas antes eu vou usar essa espada, não é? Deixa eu ver. É, o Mandis eu vou usar. Tá. Eu tenho isso daqui. Isso daqui. O... Freaking Ray Gun. White Dragon Scale. Agora o que falta é... Essa parte aqui é a Green Room. Da... Big Bertha Blade. O que falta é... Eu tenho essa espada, então é bom. Eu tenho... Ah, eu tenho esse daqui, se eu for me engano. O... T-Rex eu tenho. A... Kraken Tooth eu tenho. A... Se... Viper Toad eu não tenho. O... O Warm Toad eu não tenho. O Vox... É... Vortex Eye eu não tenho. Hum... Ainda vou ter que precisar bastante coisa aqui, pelo que eu tô vendo. Bom, mas eu acho que... Pelo menos pegamos bastante coisa. Muita coisa mesmo. Bom... É, ele pausou ali, por quê? Ele pausou. Até que parte, pelo amor de Deus, não me fale que eu vou. Eu não sei que parte que ele gravou ou não. Pelo amor de Deus, que tenha gravado. Pelo amor de Deus, se não for, vou ficar muito bravo. É... Mas eu vou terminar o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, é... Deixa o like, inscreva-se no canal, clique no sininho pra ficar atento aos vídeos no canal, beleza? Bom, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus